Eu lhe dei a mão e estendi no chão Todos os meus planos, meus segredos E onde foi que eu errei? E se fosse assim, não seria o fim Te daria tudo assim mesmo A minha paz Um pouco mais Quem sabe o vento traz De volta o nosso amor E como o dia à noite Vem sempre buscar Fui um amador Mero espectador Que não se deu conta do enredo Que por mim passou E me enfeitiçou E quando notei que me apaixonei Me senti coberto pelo medo Meu trono caiu Eu lhe dei a mão e estendi no chão Todos os meus planos, meus segredos E onde foi Que eu errei E se fosse assim Não seria o fim Lhe daria tudo assim mesmo A minha paz A minha paz E um pouco mais Quem sabe o vento traz De volta o nosso amor Que como o dia à noite Vem sempre buscar Fui um amador 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 Meu trono caiu E ele me sorriu É nó Para o meu lado Obrigado